Vamos lá. Tudo bem com vocês? Foi bastante tempo desde que eu fiz um vídeo, desde que eu postei, falei com vocês, me comuniquei com vocês. A última vez foi no dia 8, foi um vídeo totalmente diferente dos outros. A repercussão não podia ter sido melhor. Não podia ter sido melhor. E tá dando comentário nele até o dia de hoje. Hoje, inclusive teve um comentário especial, que eu não vou ler, mas eu lembro mais ou menos de cabeça. Eu vou comentar, eu vou falar sobre ele aqui. De uma pessoa que virou e escreveu assim pra mim. Cara, hoje deu pra ver que você é um camarada bom caráter. Porque eu vim aqui no seu canal pronto pra te xingar. Pronto pra ouvir você passando pano pra CD Projekt Red. E aí eu comecei a ver as coisas que você falou no vídeo. E comecei a ler os comentários que você escreveu pra outros inscritos que deixaram mensagens pra você. E dá pra ver que você é um cara bom caráter, porque você não passou pano. Mais ou menos essa é a essência do comentário dele. Esse vídeo, que se chama Até Breve, que foi o último vídeo do canal, deu uma repercussão maravilhosa. Bom, eu precisava desse ato, desse intervalo, foram quase cinco dias, acho que cinco dias mesmo. E não só por conta do jogo, mas porque eu tava sobrecarregado, e desses dias porque eu estava sobrecarregado, eu estava desgastado. Eu tava vindo num ritmo muito forte, diariamente, nas minhas folgas, melhor dizendo. Trabalhando ali de 12 a 14 horas pra vídeos no canal. Incluindo tudo, incluindo tudo, roteiro, pesquisa, etc, etc. E calhou com a estreia do jogo e tal, enfim. Então eu precisava desse tempo. Eu venho falando pra vocês há muito tempo, há muito tempo, a respeito de ambientes em que vocês precisam se afastar. Eu sei que é difícil porque vocês estão naquele padrão, vocês já estão acostumados a frequentar determinados ambientes. E quando a gente tá acostumado a alguma coisa, é muito, mas muito difícil abandonar aquele costume. E se tem uma coisa que é mais difícil ainda, é você entrar na internet, seja YouTube, Twitter, seja onde for. E chegar num ambiente que seja saudável. É difícil. A internet anda cheia de ódio e toxicidade. E eu venho batendo nessa tecla, vocês que me acompanham, inscritos e não inscritos, eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Afastem-se dos tóxicos. Antes de eu entrar na questão do lançamento do Cyberpunk, que foi um verdadeiro desastre, nos consoles, eu preciso falar uma coisa. A quantidade de comentários que surgiram de pessoas que fizeram questão de separar tempo e energia pra ir nas minhas enquetes e no último vídeo e postar coisas do tipo Eu avisei, KKK. Eu já sabia, KKK. E agora o que os passadores de pano vão dizer, KKK? Olha, a quantidade de comentário que eu vi, nesse sentido, foi até um pouco maior do que o normal. Mas foi muito menos do que vocês imaginam. Teve um em especial que ele até começou tranquilo. Então nós começamos a conversar. Mas eu percebi que ele estava fazendo muita questão de ir em cada inscrito, cada pessoa que me deixava um comentário, ia lá dizer alguma coisa irônica, debochada e KKK. Então eu só tive uma coisa a fazer, silenciá-lo. Então ele vai continuar escrevendo, vai continuar vendo os comentários dele, mas nenhum de vocês, nem eu, vamos ver mais nada. Eu acho que é a melhor forma de lidar com pessoas assim. Quando alguém age como chacal e hiena, nunca perca seu tempo. Principalmente se você puder ignorar a pessoa. Porque esse tipo de pessoa não quer diálogo. Eles querem caos e terror. É isso que alimenta essa galera. Eu vou fazer uma pergunta para você, que está me ouvindo agora, inscrito ou não inscrito, e quero deixar bem clara uma coisa. Se algum de vocês espera que no vídeo que você está vendo agora eu vá desejar a morte de algum funcionário da City Project Red que eu vá chamar alguma mulher da City Project Red de vagabundo ou vadia que eu vá desejar que as ações caiam a zero que a empresa abra falência ou qualquer coisa nesse sentido pode dar stop no vídeo e ir para outro cara. Brother, esse canal aqui não é para você. Se você acha que eu vou ficar passando pano brother, esse canal não é para você. Todos vocês odiantozinhos imaturos agressivos sabe pessoinhas odiosas que estão afim de tumultuar e xingar e acham que estão cheios de razão podem dar stop no vídeo. Eu não vou falar com vocês e qualquer coisa que vocês queiram me dizer eu não vou ouvir. Eu venho criando uma comunidade aqui que para mim é incrível. Eu estou separando para ficar do meu lado a nata da nata. Eu não quero volume. Eu quero qualidade. E eu quero que pessoas que entrem aqui sintam-se bem. E mais do que isso eu quero que pessoas tortas que cheguem aqui vejam como uma comunidade pode ser saudável e não só queiram fazer parte disso mas queiram até refletir sobre a comunidade da qual eles fazem parte e quem sabe sair de lá e vir para cá. Porque cara chega de toxicidade e ódio na internet. Isso é igual grão de areia na praia. É o que mais tem. Eu quero qualidade aqui. Qualidade humana. Para vocês inscritos e não inscritos que gostam da forma como eu falo paciente sem fazer alarde pé no chão é com vocês é com vocês que eu estou falando. O lançamento de Cyberpunk foi um fiasco. Todo mundo sabe disso. Nos consoles no PC foi bastante acima do razoável. Bom eu comecei a jogar Cyberpunk e eu comecei a ver alguns problemas e eram problemas que mais ou menos eu estava esperando encontrar porque como a gente já cansou de dizer ou repetir um jogo dessa magnitude é impossível vir sem bugs. Impossível vir perfeito. Eu falava isso antes de novembro. Depois teve o adiamento de novembro para dezembro e eu continuei falando a mesma coisa. Mas o problema todo não foi esse. O problema todo foi nos consoles. O problema é que nos consoles o jogo mal estava rodando. Estava com questões péssimas a respeito da dublagem que não funcionava texturas de baixíssima resolução muitos problemas com a inteligência artificial otimização estava podre ou seja parecia um estado beta do jogo. Alguns alegam até que parecia um estado alfa. E eu fui jogando fui jogando e eu vi que o jogo é realmente espetacular. O jogo é foda. Cyberpunk para você que não jogou eu estou te dizendo o jogo é muito bom. E ele tem um potencial muito grande de ser um jogo sensacional. Mas isso eu só vou poder dizer para vocês depois que eu jogar mais porque eu joguei aproximadamente 10, 11 horas e eu não terminei o prólogo. algumas pessoas terminam o prólogo em uma hora e meia eu estou há mais de 10 horas e eu não terminei o prólogo. Eu jogo RPG como quem degusta o vinho favorito. Eu não tenho pressa para nada. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando quando eu entrei no apartamento eu parei na frente da janela isso era de noite eu abria veneziano e fiquei olhando para a cidade as luzes e tal. Eu dormi na cadeira olhando para a cidade de tanto tempo que eu fiquei parado olhando eu fui relaxando e eu apaguei eu acordei devia ser meia noite e meia isso eu fiquei uns 20 minutos passou meia noite eu estava jogando aí eu falei vou dar uma olhadinha aqui na cidade e fiquei parado babando a cidade dei uma reclinada no encosto da poltrona e fiquei só olhando e apaguei o jogo é assim ele é lindo você não consegue parar de olhar as paisagens é um trabalho impecável mas vamos lá nos consoles a história foi completamente diferente foi um verdadeiro horror horror as pessoas não estavam conseguindo jogar veio o patch e não resolveu o problema e aí obviamente a frustração começou a crescer e com a frustração veio todo o hate ódio e disparo em massa por assim dizer de tweets no perfil da CD Projekt Red acho que até do Cyberpunk e aquela xingação total porque é muito jogador nos consoles base é uma comunidade muito grande de pessoas jogando nos consoles base e eu fui vendo aquilo e fui ficando triste eu fui ficando muito muito triste porque eu percebi o pior problema no lançamento do Cyberpunk não foram os bugs não foi a má otimização não foram as texturas de baixo de baixa resolução não foi o fato de muitos consolistas não conseguirem nem jogar o jogo nem sequer foi o fato de que a dublagem portuguesa estava indisponível a ficha caiu quando eu percebi que o pior problema foi a mentira que a CD Projekt contou a mentira porque eles afirmaram categoricamente o jogo está rodando maravilhosamente nos consoles base obviamente que se você comparar com o PC ele vai estar abaixo é uma questão de hardware nós não podemos fazer nada a respeito mas ele está jogando nós testamos e ele está jogando ótimo lisinho nos consoles base isso foi dito isso pra mim foi o mais grave em relação ao fiasco do lançamento de Cyberpunk nos consoles nos PCs ele estava acima do esperado acima apesar dos bugs e dos problemas e eu posso enumerar sim vários mas mesmo com os bugs e alguns problemas de otimização no PC o jogo está incrível e aí eu comecei a ver todos os brothers de console se eu posso dizer dessa forma os outros jogadores os que eu conheço amigos todos frustradíssimos reclamando e eu curtindo meu jogo e olhando pra eles e falando por que que essa galera não está curtindo o jogo que eu estou curtindo por que que essa galera não está imersa nessa experiência incrível que a CD Projekt construiu por que que eles ficaram de fora isso me deixou puto me deixou decepcionado com a CD Projekt Red e eu vou dizer mais pra vocês se a CD Projekt Red no dia 9 ou no dia 8 dissesse assim pessoal é o seguinte o jogo não está rodando bem nos consoles e porque a gente não quer lançar o jogo primeiro em umas plataformas e depois em outras então nós estamos adiando até fevereiro março de 2021 beleza o resultado ia ser exatamente o mesmo do lançamento fiasco e não venha me dizer que não seria porque seria assim você sabe que seria porque quando a CD adiou por 20 dias foi isso ou 30 dias não foi 20 dias quando a CD adiou o jogo por 21 dias foi o fim do mundo foi o fim do mundo eu reservei as minhas férias o que que você vai me dizer agora CD Projekt Red eu separei folgas eu me programei pra jogar e vocês adiam o jogo por 21 dias se por 21 dias deu aquela aquele rebuliço e as ações caíram quem dirá se eles adiassem por mais 3 meses eles se colocaram num beco sem saída adiando ou lançando o jogo todo lascado como tava nos consoles ia dar o mesmo efeito a CD Projekt se colocou num beco sem saída e por CD Projekt eu me refiro aos homens que tomam as decisões lá dentro isso não inclui aquela menina australiana que apresenta os vídeos e que eu ouvi algumas pessoas fazendo comentários bem horrorosos em relação a ela bem misóginos bem machistas deploráveis que eu não vou repetir aqui isso não inclui desenvolvedores programadores artistas que trabalharam no jogo com carinho e fazendo área extra isso recai sobre as pessoas que tomam as decisões lá dentro mas como vocês me conhecem e sabem muito bem essas outras pessoas odiosas odientinhas chacais hienas não querem saber de nada disso o que eles querem é destilar toxicidade de ódio e é por isso que se dependesse deles uma ogiva nuclear era explodida na CD Projekt Red vocês sabem que eu estou dizendo a verdade eu preciso deixar uma coisa clara mas bem clara então eu vou bater nessa tecla outra vez todo mundo que tem consoles que comprou o jogo e que viu a merda que ele estava nos consoles tem todo o direito de reclamar tem que reclamar mesmo xinga reclama ok quando eu falo de toxicidade eu acho que eu fui bem claro no que eu quis dizer onde é que o limite da reclamação termina o crime começa os excessos começam as pessoas elas têm uma péssima mania eu não sei se é uma questão de cultura latina se isso é meio que mundial mas geralmente quando você entrega o dinheiro para alguma coisa principalmente quando é um investimento caro você não pensa no dinheiro geralmente você pensa em tudo que aconteceu até aquele dinheiro chegar na tua mão o sacrifício que você teve que fazer meses às vezes anos economizando e aí quando você se frustra você sente que todo esse tempo foi zoado é como se você tivesse trabalhado seis meses para conseguir comprar o teu jogo e daí quando dá uma merda dessa você olha para trás e fala me enganaram por seis meses seis meses no lixo as pessoas precisam aprender a separar as coisas critique reclame xingue se você acha necessário mas lembre-se dos limites porque você não tem direito a tudo que você quer não ah mas eu comprei o jogo peça reembolso ameaçar de morte chamar apresentadora de vagabunda desejar a falência da empresa sem levar em conta todas as famílias que dependem dos profissionais que lá trabalham do salário dos profissionais que lá trabalham você está sendo canalha e nem um pouco melhor de todos aqueles que vocês acusam de serem canalhas se você desce até a lama para criticar o porco você é tão porco quanto porco simples assim eu ouvi muita coisa ouvi muita coisa desde CD Projekt mercenária só querem saber de dinheiro e fodam-se jogadores eles mentiram na cara de pau porque eles já sabiam que o jogo estava fodido e não estão nem aí para nada e por aí vai e qualquer pessoa que estivesse se divertindo com o jogo e não tivesse um PC high-end era lambedor de botas e passador de pano na boca dos odientinhos eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão e só aqueles que são capazes de fazer reflexão é só com vocês que eu estou falando agora e tem pessoas de outros países que me acompanham me refiro a vocês também se vocês têm as suas capacidades cognitivas funcionando perfeitamente sabem interpretar texto não são chacais hienas são honestos e ponderados é com vocês que eu quero fazer essa reflexão agora quando uma pessoa trata vocês como uma garrafa um objeto te rotulando isso te ajuda a refletir sobre as coisas ou quando uma pessoa te trata como um ser pensante independente inteligente com respeito com dignidade é mais fácil para você absorver a mensagem eu preciso continuar com a linha de raciocínio acho que não né tem uma regra no meu discord que é a primeira regra de todas se eu não estiver enganado quem entra no discord tem que seguir aquela regra a regra diz o seguinte trate o próximo exatamente como você gostaria que te tratassem se você é um camarada que não gosta de ser chamado de gado passador de pano lambibotas coxinha mortadela e por aí vai porque é que você vai falar uma merda dessa para outra pessoa e mais como é que você não consegue raciocinar o básico que com ódio ninguém abre porta nenhuma nem convida ninguém a mudar ou refletir diálogo e respeito abrem portas e levam vocês a distâncias enormes e mais ainda nunca esqueçam que palavras ditas são como flechas lançadas elas não voltam atrás quando vocês começam com toxicidade rótulos não tem como desdizer depois e mesmo que vocês estejam atacando a CD Project quando vocês estão com toxicidade vomitando as suas toxicidades vocês estão refletindo essa merda no ambiente que vocês estão e antes que alguém comece a falar que eu sou positivista demais eu não sou não eu sou pragmático sou extremamente pragmático eu acho que todo mundo que comprou o jogo nos consoles e não conseguiu jogar porque tava cagado de coruja o cyberpunk tem todo direito democrático de estar putaço de estar revoltado afinal de contas você pagou pelo jogo é ou não é mas você sabe o que você não tem direito nenhum é de estragar a experiência dos outros mais do que isso você tem todo o direito de pedir reembolso por que que você não pede reembolso pede o seu reembolso o jogo custou 250 reais nos consoles e veio todo cagado veio incompleto incompleto não porque o problema não é o conteúdo veio mal otimizado veio cheio de problemas você tem razão em tudo que você tá dizendo por que que você não pede os seus 250 reais de volta você tem direito pra fazer isso se você vai comprar um carro numa concessionária e o dono da loja o dono da autorizada fala pra você esse carro é isso 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 você sai da concessionária você vai passar a primeira marcha ok passa a segunda dá uma truncada passa a terceira ele começa engasgar a quarta não existe a quinta não existe você que caralho tá acontecendo liga o pisca alerta pra virar a esquerda pisca alerta não acende aperta o botão pra abaixar o vidro não abaixa o vidro o que que você vai fazer você vai pegar essa merda desse carro vai levar de volta pro concessionário e vai falar me devolve o meu dinheiro acabou filho pessoas civilizadas fazem isso então todos vocês estão me ouvindo agora que não são parte do grupo das chacais e das hienas vocês entendem o que que tá acontecendo a Cine Project errou a Cine Project vai ter que consertar o erro o seu direito é de reclamar o seu direito é de pedir reembolso e o seu direito acaba aí e todos vocês que estão me ouvindo e que estão cercados por pessoas que parecem que fazem com que você se sinta culpado culpada por estar se divertindo o meu conselho pra você é bem simples aproveite esta ótima oportunidade que a vida está te dando porque máscaras estão caindo se afastem dos tóxicos vão pra um lugar saudável tá começando a extrapolar crítica e virando toxicidade tchau tchau Nicolau simples assim se tá tão ruim pra você brother pede reembolso você tem direito você acha que você vai machucar se de Project Red chamando eles de filho da puta ou isso ou aquilo você não vai machucar ninguém cara na pior das hipóteses você vai machucar as pessoas erradas você acha justo porque você tá passando por uma situação difícil despejar toda a merda que tá na sua cabeça em cima de quem não tem nada a ver com isso quem vacelou foi quem toma as decisões na CD Projekt Red essas pessoas não estão sendo atingidas pelo seu ódiozinho mas vamos lá eu recebi um comentário hoje no dia de hoje dia 13 de dezembro de um inscrito que tava bem chateado porque ele tá se divertindo no console base dele e todo mundo fica chamando de passador de pano e lambedor de bota deixa eu contar uma história é bem rápida todo mundo aqui lembra do GTA 3 foi um jogo que foi marcante e revolucionou a indústria na época e definiu a base e o molde pra jogos até o dia de hoje eu comprei esse jogo na época eu instalei no meu computador só que o meu computador tinha uma placa de vídeo de merda você sabe qual era o FPS desse jogo no meu computador 2 quando tava bom era 5 você sabe o que que eu fiz eu joguei a 5 FPS e eu me diverti eu só parei de jogar porque tava bem impossível aquela experiência mas você sabe quanto tempo demorou pra eu parar de jogar mais de 20 horas a 5 FPS e eu estava me divertindo vocês precisam entender que algumas pessoas conseguem se divertir com pouco e não é porque elas estão se divertindo com um jogo cagado que elas são estúpidas que elas são puxa saco passadoras de pano ou lambedoras de bota elas simplesmente estão focadas no que tá bom não venha me dizer que é tudo ruim porque não é os honestos sabem que não é tudo ruim são pontos principais verdade e eu fiquei bem emocionado com esse inscrito porque me lembrou GTA 3 quando eu joguei é claro que alguém vai dizer quando você jogou GTA 3 a culpa não foi da Rockstar a culpa foi sua seu computador não aguentava é verdade mas eu não estou falando de culpa eu estou falando de diversão o cara tá se divertindo com o cyberpunk no console dele ele tem todo o direito ele tem direito também de gostar do jogo e falar bem do jogo porque que o seu direito de ofender a pessoa que tá gostando do jogo é maior do que o direito dessa pessoa a fazer um elogio a CD Projekt Red eu não acho a CD Projekt Red a pior desenvolvedora não acho que ela está no nível da EA como muitos defendem acho inclusive que ela continua acima do nível da Ubisoft cyberpunk não tá vazio de conteúdo cyberpunk não tá fudido ele está fudido nos consoles e isso é um erro e é culpa da CD Projekt Red e eles que consertem a merda que eles fizeram e vão consertar eles vão consertar e vão mais além a CD Projekt agora vai ter que trabalhar muito pra recuperar recuperar a confiança de todos incluindo a minha ah mas você falou que você tá tendo uma experiência maravilhosa no PC se você tá tendo uma experiência maravilhosa no PC por que que você perdeu a confiança? porque ela mentiu pra mim também ela mentiu pra pessoas que eu gosto mas no final da linha no final da análise a questão toda é que a CD mentiu os motivos pelos quais ela mentiu são inúmeras possibilidades teorias ela pode ter sido pressionada pelo setor financeiro eles podem ter visto a quantidade de dinheiro de investidores e falaram lança o jogo a gente lança um pet aqui e ali e corrige pode ter sido sabotagem existem inúmeras teorias da conspiração se eu tivesse que apostar em alguma eu diria que pode ter sido uma mistura de arrogância com pressão financeira o final é que não importa o que foi o que importa é o que vai ser a CD Projekt tem que consertar o jogo ponto final eles fizeram a cagada eles consertem agora eu se conhecesse alguém da CD Projekt faria o seguinte daria o seguinte conselho olhem para Hello Games porque há uma história bem parecida entre vocês quando Nomen's Sky saiu ele estava em estado pré-alfa vazio e cheio de problemas técnicos foi uma onda de hate até hoje os caras sofrem volta e meia uma cutucada ácida irônica e debochada o que o pessoal da Hello Games fez eles ficaram quietinhos e trabalharam pesado para consertar e foram lançando pets e mais pets e mais pets e o jogo foi consertando o jogo foi consertando daqui a pouco veio conteúdo mais conteúdo mais conteúdo expansão atrás de expansão embora eles não chamem de expansão mas está na cara que são expansões expansões que a Hello Games poderia ter vendido e ganhado uma grana porque são expansões excelentes mas eles deram as expansões para reconquistar a confiança nos jogadores e vou dizer uma coisa conquistou não confio no sentido de fanboy eu confio no sentido de que eles entregam o que eles prometem entregaram com muito atraso mas entregaram isso é verdade confia desconfiando com o pé atrás isso que eu estou querendo dizer eu hoje perdi a confiança na CD Projekt eles vão ter que reconquistar a minha confiança e de muitas pessoas uma forma de fazer isso é trabalhando pesado e eles estão fazendo isso eu acho que as duas primeiras expansões da CD Projekt em relação ao Cyberpunk deveriam ser gratuitas acho que eles deveriam se eles tem plano entre 15 e 20 DLCs eles deveriam subir isso para uns 40, 50 DLCs gratuitas isso é o que eu acho que eles deveriam fazer e deveriam inclusive pegar várias coisas que eles cortaram do jogo e como pedido de desculpas humilde jogar de volta para dentro do jogo deveriam tratar a comunidade que eles já tratam bem há muito tempo as práticas financeiras da CD Projekt Red hoje ninguém ninguém não tem para ninguém ninguém faz melhor veja o preço que eles cobram nos jogos deles e veja a forma como a GOG funciona a CD Projekt continua sendo uma puta de uma empresa que deu uma puta de uma vacilada e vai ter que consertar isso é uma crítica ponderada isso é uma crítica justa eu não quero que ninguém lá morra eu não quero que a empresa derreta eu não quero que as ações caiam eu não quero o fracasso dos caras eu quero que eles trabalhem e consertem a merda que eles fizeram é isso que eu quero uma empresa como a CD Projekt Red é importante tanto para os jogadores quanto para a indústria porque eles vêm provando que tudo aquilo que desenvolvedoras preguiçosas gananciosas de fato dizem ser impossível fazer comparar a CD Projekt com a EA é uma aberração sem tamanho dizer que a CD Projekt é a pior desenvolvedora do mundo é uma injustiça é uma canalice dizer que o lançamento do Cyberpunk foi possivelmente o pior dos últimos 10 anos talvez mas não pelos problemas técnicos principalmente pela mentira talvez está entre os piores não sei se é o pior teria que puxar pela memória aqui fiascos Fallout 76 foi um puta de um fiasco puta de um fiasco e eles ainda fizeram pior depois porque eles inventaram mensalidades absurdas jogos sem conteúdo jogo todo cagado o Cyberpunk tem problemas técnicos graves mas o conteúdo está lá a beleza está lá a riqueza está lá é uma pena que quem tem console não possa ver isso embora alguns estejam vendo porque eu sei porque eu estou recebendo feedback houve um tal de um e-mail vazado dizendo que o presidente da City Project teria pedido desculpas aos programadores e artistas e dizendo galera vamos focar em consertar o jogo e nós vamos pagar o bônus esse ano para todo mundo como também pedido desculpas e reconhecimento pelo grande trabalho que vocês fizeram nós erramos achando que o jogo estava pronto quando não estava supostamente o e-mail é mais ou menos isso aí o que me preocupa na City Project são esses vazamentos vazamentos de e-mails porque fica parecendo que esses vazamentos representam o sentimento de todos que estão lá quando a gente sabe que existem vários funcionários da City Project que amam a empresa amam o trabalho que fazem e não estão insatisfeitos eu não vou entrar nesses méritos porque eu não sei a veracidade desses e-mails o que acrescenta agora é trabalho é cobrar a empresa que trabalhe e resolva problemas isso é produtivo isso é construtivo qualquer outra coisa diferente disso é tão somente destrutivo e tóxico e eu estou fora disso aí eu quero perto da minha vida a nata da nata humana eu quero a galera que acrescenta é por isso que meu canal cresce devagar mas cresce bem tóxicos aqui e ali vêm e vão não ficam aqui não tem passação de pano quem me conhece me acompanha sabe disso quem me conhece inclusive num nível mais íntimo sabe que eu tenho poucos amigos justamente porque eu não passo pano eu acho que tudo que eu falei até agora deixou isso bem claro bom deixa eu contar um pouco pra vocês da minha experiência com o cyberpunk tá sendo incrível tá sendo superior ao que eu imaginava embora existam problemas e eu espero que acedir de concertos mas tá sendo uma experiência incrível e maravilhosa eu vou falar uma coisa que eu não gostei de cara a personalização não porque eu ache que ela é pouca e ela é mas não é esse o grande problema é porque devido a questões técnicas você não consegue identificar algumas cores e quando você tá decidindo por exemplo entre tatuagens cicatrizes etc muitas vezes você não consegue virar a câmera pra poder ver o corpo direito então são questões assim isso é um problema do jogo existem outros mas a minha experiência está sendo incrível e eu tenho que dizer pra vocês que não estão jogando ainda esse jogo vale a pena esse jogo está está muito bom e repito eu sequer terminei o prólogo e quando você joga no nível difícil é bem desafiador eu mais morri do que completei missões a maior parte das missões que eu tentei fazer eu não consegui fazer tá bem desafiador os meus desejos são bem simples eu quero que vocês do console joguem e pra isso a CD precisa trabalhar e resolver os problemas e é nisso que eu vou focar os meus desejos e as minhas cobranças o detonado vai começar a aparecer esse vídeo que vocês estão vendo foi o meu primeiro contato com o jogo e foi antes de um patch depois veio um outro patch e melhorou bastante no PC tá no PC o detonado vai começar a vir eu tive que resetar a minha jogatina começar de novo por dois motivos primeiro que na minha personalização eu não consegui fazer o V do jeito que eu queria por questões técnicas do jogo eu não tava conseguindo enxergar muito bem aí eu aproveitei esse motivo pra poder resetar mas o outro motivo é que eu fiz a build errada então quando vocês forem jogar fiquem ligados na build se vocês distribuírem os pontos por tudo vocês vão diluir a sua força vocês vão ser ok em tudo e bom em nada o ideal no começo do jogo é você ser bom você ser forte em alguma coisa depois você vai diluindo os pontos em várias coisas nas suas habilidades mas no começo a dica que eu te dou é foque em uma coisa você quer ser um netrunner você quer ser um porradeiro ou você quer ser outra coisa mas foque nisso pra você poder fazer o seu prólogo tranquilo o detonado vai vir sem comentários em inglês legendado e português e também vai ter o segundo detonado que vai ser diferenciado que vai ser com comentários mas vai ser outro tipo de comentários não vai ser comentário em tempo real vai ser um comentário como em filme era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje por favor pessoal afastem-se da toxicidade lá no discord nós temos um acordo entre as pessoas de console que estão extremamente aborrecidas com a CD e as pessoas de console e de PC que estão satisfeitas com o jogo apesar dos problemas e que também estão cobrando a CD pra que resolva os problemas o acordo é simples a galera reclama porque tem direito de reclamar e eu não quero calar a boca de ninguém e a galera que quer elogiar elogia e troca experiência e troca foto e troca spoilers na sala de spoilers e todo mundo convive bem eu sugiri que entre reclamações e aqui e ali postem memes engraçados memes críticos mas engraçados pra aliviar o clima pra não ficar um clima merda pesado de reclamação e insatisfação e eles tem feito isso eles tem colocado bastante memes engraçados e feito críticas bem humoradas a CD Project Red isso tem feito o discord ter um clima muito bom então fica mais uma vez o convite a quem não está no discord ir lá mas quem não está afim de no discord não tem problema nenhum a gente conversa por aqui eu não vou abandonar ninguém estou de volta eu estou de volta o twitter vai começar a ficar ativo vou começar a postar lá com um pouco de frequência e o instagram mesma coisa e pra finalizar aqui minha querida aninha que pediu pra conversar comigo pelo youtube porque ela não queria entrar no discord porque ela tem más lembranças de lá se eu não estou enganado pode me chamar pra conversar no youtube eu vou bater papo contigo aninha você é muito bem vindo aqui e cirila você sabe quem é você você sabe que eu estou falando contigo agora seu nome não é cirila mas eu gosto de te chamar de cirila você continua sendo muito bem vindo aqui nós conversamos um pouquinho hoje e foi maravilhoso o feedback que você me deu e as palavras que você escreveu nos comentários então se você quiser ir pro discord você vai ser super bem recebida lá super bem vinda se você não quiser se você for tipo aninha que quer só ficar conversando pelo youtube tamo junto vamos conversar pelo youtube estou de volta Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo